Corinthians ultrapassa a marca de 12 milhões em bilheteria após 5 jogos em casa. No último domingo, 25, o Corinthians recebeu a Ponte Preta. Os comandados do técnico Antônio Oliveira saíram derrotados pelo placar de 1 a 0. No jogo, o Timão chegou à marca de 12 milhões e 195 mil de arrecadação em bilheteria até o momento. O clube ultrapassou a marca dos 12 milhões com apenas 5 jogos como mandante na temporada. Contra o time de Campinas, o Timão atuou para um público de 41 mil e 118 torcedores pagantes. A arrecadação foi de 2 milhões e 339 mil reais. A maior renda até o momento ocorreu na estreia do Timão no Campeonato Paulista contra o Guarani, na vitória por 1 a 0 sobre o Bugre. O Corinthians arrecadou 2 milhões e 551 mil reais com um público de 42 mil e 608 torcedores.